A Sumaya trabalhou quase 30 anos na área financeira, mas sempre teve o sonho de ter o próprio negócio. E há quatro meses, ela decidiu realizá-lo e investiu na máquina de sorvete americano. A microempresária sabe dos desafios, mas garante que vale a pena. Era um projeto bem antigo, né? Aí sempre ficava aquele receio, né? Eu vou arriscar, vou deixar a seguridade da carteira assinada e tudo. Mas hoje eu vejo que é uma grande oportunidade, né? De eu fazer os meus próprios horários, eu ter o domínio da minha vida. Assim como a Sumaya, outros microempresários de Aparecida de Goiânia estão participando da Semana do Microempreendedor Individual, que começou hoje no município e segue até a próxima sexta-feira, dia 26 de maio. O evento está sendo realizado no Céu das Artes Cidade Vera Cruz e é totalmente gratuito. Atualmente, existem mais de 437 mil microempreendedores individuais em Goiás. Isso representa 59% dos pequenos negócios no estado. Só que em Aparecida de Goiânia, existem 42 mil CNPJs ativos na cidade. E em todo o estado, 47% dos microempreendedores individuais estão no setor de serviços, já 32% no comércio e 11% na indústria. Segundo o secretário da Indústria e Comércio do município, a Semana do Microempreendedor é para orientar os microempreendedores que já existem na cidade ou para aqueles que estão querendo empreender. O aumento do MEI aumentou exatamente depois da pandemia, onde muitos empregados foram desligados, as empresas foram demitidas e para a sua sobrevivência ele começou então a montar seu próprio negócio. E o caminho da entrada do pequeno empresário que quer entrar para o mundo dos negócios é através do MEI. A Sumaya conta com o apoio do marido para cuidar do negócio. A agenda de eventos para os próximos dias já está garantida. Hoje a empresária leva a máquina de sorvete para dentro dos condomínios em Goiânia. Por isso, ela garante que estar com tudo formalizado rende bons frutos e, claro, lucro. O MEI é bem mais tranquilo e eu já tenho toda a segurança. Eu posso estar na rua, eu não tenho risco de ser abordada, levar minha mercadoria. É uma segurança para nós. Está gravando com o processo. O processo é muito importante. Obrigado.